Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um mousse de chocolate As nossas ingredientes é leite, leite condensado e gelatina em comor E creme de leite e chocolate E também calda de chocolate E uma espátula e ficha Agora nós vamos colocar em bim grege Agora é só misturar e colocar o chocolate aqui dentro e esperar na geladeira Agora a gente vai tirar a tampa e abrir e virar Vamos colocar aqui Vira Com cuidado Com cuidado nós vamos tirar Tira o prato Agora a gente vai colocar chocolate na estrela Mas só na estrela Mas ficou bonito né Não se esqueça de deixar o seu like Não se esqueça de deixar o seu like Hummm, já está mais delicioso E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.